Móveis Caponraso De abrir, 100% MDF MDP, toda a linha Certo, gente, dormitório completo com cama Criado mudo e muito mais Agora, eu vou citar um exemplo de preço Olha só a qualidade desse imóvel aqui, Geraldo Esse dormitório grande à nossa esquerda aqui, fala pra mim dele São 8 peças 100% MDF Portas em BP que não riscam Aquela que não risca, pode passar o metal E o preço, fala pra mim, Geraldo 4.900 aí na praça Vamos fazer 4.350 Muito bom, facilita o pagamento, Geraldo E vou dividir 10 parcelas de 435 reais Muito bom isso, viu? Clio Shop, tudo claro que o box não inclua Agora vem conferir de perto Muita coisa legal Inclusive muitos móveis a pronta entrega pra você República Argentina 5.140 E o telefone Geraldo 3246-9000 É o Móveis Caponraso, hein? Com o abraço, Móveis E o출ão 3248-9000